E aí galera do meu canal E aí galera do YouTube Estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho Volante multifuncional Do novo Golf Estarei aqui na Amarok Puta de um carrão Mas infelizmente não vem com volante multifuncional Eu acho que é a única coisa que falta a bicicleta Que ficou top demais Mostrar aqui para vocês Está com multimídia Multimídia original Mostrar aqui para vocês iluminação Funcionando perfeitamente Acendi junto com o painel Está aí Peguei Acendi juntinho Está vendo Mostrar aqui as funções É as de sempre que eu venho mostrar para vocês Volume mais Volume menos Música para frente Aqui no caso é rádio para frente Rádio para trás O mute Está aí Mute Voltou normal Mute Normal Do lado de cá as funções Isso aqui é source Igual eu venho mostrando Nos outros volantes que eu tenho instalado E é isso aí Tem função para atender telefone também Por ser um multimídia Tem bluetooth A buzina Funcionando perfeitamente Sensível Pegada no volante É outra coisa Dá para colocar em qualquer carro da Volks Fica top demais É outro É outro visual Que você dá para a sua nave Aqui é o telefone Para atender E aqui desligar Tanto apertando esse Como o de cima Para a função direto bluetooth Está vendo Lá em cima também Vamos voltar aqui Olha lá Você aperta em cima também Vai para o bluetooth Os dois são de telefone Um para atender E o outro para desligar E é isso aí galera Para quem quiser o nosso serviço Quiser mais explicação Sobre o volante Sobre instalação O que tem que ser feito Eu faço via interface Tudo originalzinho Não faço via infravermelho Procuro fazer sempre originalzinho Para ficar a funcionalidade total do volante Porque se chama um volante multifuncional É para funcionar todas as funções Principalmente o atender o telefone Você está dirigindo aqui Olha como é simples Você aperta aqui Já atende o telefone Desliga Aumenta o volume Abaixa Tem o bluetooth Se quiser conversar ali no carro E é isso aí galera Só tenho a agradecer a todos Os inscritos As curtidas dos meus vídeos Vocês me apoiam demais Só tenho a agradecer mesmo Quem gostou do vídeo Pode dar o joinha aí Me ajuda muito E estou aí galera O mais rápido que eu puder Eu respondo Nem sempre dá para responder Às vezes pelas correrias Do dia a dia Mas procuro dar atenção O maior possível para vocês Que são Meu braço direito mesmo Valeu galera Um forte abraço A todos aí Espero que gostem Até o próximo vídeo Abraço Tchau 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 Tchau